O rodapé inverso da Santa Luzia é perfeito para adicionar um toque tecnológico e aprimorar a estética de qualquer ambiente. Produzido em alumínio pode ser instalado em diferentes fases da sua obra e está disponível em barras de 3 metros e em duas cores, no preto e no branco. Materiais necessários para instalação em parede de alvenaria nova Para instalar o rodapé inverso NEO em paredes que estão sendo construídas pela primeira vez, recomenda-se construir a estrutura da parede e deixá-la secar completamente. Utilize a furadeira para criar os furos no rodapé inverso, mantendo um espaçamento de 50 cm entre eles. Utilize o rodapé inverso como gabarito e faça a marcação na parede de alvenaria onde os furos serão realizados para inserir as buchas. Insira as buchas nos furos da parede de alvenaria. Ajuste o rodapé inverso na parede e parafuso. Com os parafusos agora fixando o perfil contra a parede, execute o procedimento de acabamento na parede, como o rebolo. Para finalizar, limpe a superfície e aplique a tinta desejada ou o revestimento da sua preferência. Dica da Santa Luzia O rodapé inverso pode ser instalado sobre o piso já existente ou colocado o piso paralelamente sobre ele. Se você deseja iluminar o seu rodapé, não esqueça de deixar a espera elétrica para alimentar o LED.